Olá gente, tudo bem com vocês? Sou Vivi Bahia, quem já me conhece sabe que aqui no meu canal sempre trago novidades para vocês e hoje é para mostrar os recebidos da Zafo. A Zafo mandou alguns produtos para mim para eu testar e se você gostar de alguma peça você pode usar meu cupom Vivi 20 e ter desconto em compras a partir de 5 dólares, só que no seu país vai estar a sua moeda e assim no meu caso aqui apareceu a moeda euro e as peças gente são lindíssimas, lindíssimas mesmo então assim qualquer peça que você comprar na Zafo e colocar meu cupom de desconto você consegue sim tem um ótimo desconto para além de pontos que você pode trocar, ok? Porque cada peça tem pontos dependendo da peça algumas tem mais pontos, outras não, varia muito, mas assim as peças que eu escolhi para testar são lindíssimas, gente. E tá aqui para vocês, acabou de chegar. Lembrando, se você não me segue no Instagram Vivi Bahia, me segue, vou deixar aqui na telinha, se inscreve aqui no canal, né gente? Já sabe, dá o seu joinha e me diz qual dessas pecinhas você usaria? Vou mostrar para você, estou abrindo aqui com vocês agora, gente que eu não tinha aberto ainda e claro, vou começar com esse maravilhoso aqui, que para mim é o mais querido de todos certeza absoluta e olha, gente e já começa assim, tá vendo? Olha que lindo isso é um acessório que há no vestido, certo? gente, olha isso que lindo na telinha qual é o vestido para vocês terem mais ou menos a noção mas irei vestir para vocês verem também olha que lindo ele é longo, como vocês podem ver na imagem atrás também, gente tem esses detalhes aqui o mesmo detalhe, como vocês também podem ver na imagem olha isso que lindo é muito lindo, gente e claro, é uma cor que eu gosto bastante eu vou vestir para vocês verem como é que ele fica porque vestida dá para ver melhor, né gente? então vocês escolhem qual é o que vocês mais gostam lembrando, eu escolhi três peças de biquínis dois vestidos alguns acessórios e um conjunto, tá gente? vou experimentar tudinho aqui para vocês esse daqui também é um esperado para mim vou mostrar para vocês cada pecinha linda olha aqui olha esse biquíni eu estava esperando por esse biquíni gente isso é uma informação então vamos lá vou colocar esse vestido aqui primeiro e vocês vão me dizer o que vocês acham desse vestido maravilhoso vamos lá então meninas essa é a primeira peça esse vestido eu pedi M gente mas eu acabei esquecendo também que os meus peitos aumentaram, né? os meus peitos aumentaram e como vocês podem ver aqui olha só esse detalhe maravilhoso sério, gente eu estou amando esse vestido inclusive eu estava muito ansiosa para receber este principalmente apesar que eu tenho outro ali para mostrar para vocês olha aqui a parte de trás tem esses acessórios aqui também, gente tem esse corte aqui como vocês podem observar como vocês podem ver ele é longo mas não sei talvez eu não diminua ele, né gente? eu tenho máquina de costura e mesmo faço vê como essa parte aqui do peito ficou pequena mas isso não vai me impedir de vestir certo? ó que lindo fica esse vestido tem esses acessórios aqui que se você não gostar você também pode retirar é muito fácil de retirar mas eu vou deixar assim porque para mim dá um glamour no vestido é um acessório que completa o conjunto e assim, gente eu amei gostou desse vestido? código VIVI20 você consegue no check out colocar o código e obter um vestido lindo como esse a combinação da cor azul com laranja também eu achei que ficou perfeito com um vestido com um vestido desse você arrasa em qualquer lugar olha VIVI20 cupom de desconto hein? não perde tempo vamos para a próxima peça é um vestido também gente esse é o segundo vestido quase que eu não conseguia vestir por quê, gente? eu pedi um mais porque eu já imaginava como seria o tecido e pensei que poderia ficar grande demais mas nunca que peça o S a não ser que você seja bem, bem, bem bem magrinha mesmo o ideal para mim seria mesmo o tamanho M ou L por quê? se você não tem problema de mostrar muito os seios tudo bem mas se você não quer mostrar muito os seios peça o M ou o L que seja mais assertivo o L e ele, gente tem esse efeito aqui na parte da frente que desce e vem até aqui tá vendo, gente? a parte de trás também né? é um verde que remete a tropical e claro, né? vou levar para minha viagem porque condiz com tudo com verão, né gente? com clima tropical esse corte aqui na perna vou baixar mais o celular esse corte aqui na perna eu acho que talvez eu vou fechar mais um pouco pra quê, gente? pra eu me sentir mais confortável quando for vestir ele pra sair né? porque o corte é mesmo até aqui em cima mas por que aconteceu isso? porque eu pedi o S eu escolhi o número S mas não me arrependo tá bem ajustadinho maravilhoso olha aqui o tamanho dele, gente maravilhoso é um verde lindo eu gosto muito de verde e se você também quer ter um vestido assim usa o cupom VIVI20 vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo e você é só clicar em cima e você vai logo ser redirecionado pra esse vestido ou pra aquele que eu mostrei anteriormente olha aqui, gente lindo eu adorei adorei de verdade eu adorei esse vestido muito sexy aqui na parte da frente adorei mesmo perfeito vamos para a próxima peça a terceira peça é essa daqui a parte de cima é essa blusa de cetim muito linda uma cor muito tropical também uma cor suave que foi pra combinar com a saia bandana que é o nome dessa saia gostei pra mim ela tá no tamanho ideal essa alça aqui é regulável se vocês ouvirem o barulho é a máquina de lavar tá, gente? essa alça aqui é regulável você pode apertar ou folgar mais aqui a parte de trás ó também tem esse efeito aqui com elástico que ajuda que a blusa não fique apertada se você tem algum medo que é essa blusa que vem apertada o efeito que tem a parte de trás ajuda muito que é muito elástico certo? tem esse detalhe aqui muito bonito a saia a saia eu achei que ficou um pouco folgada então é aquela coisa né, gente? quase que nunca vem certo a gente compra roupas às vezes mas a culpa foi minha porque eu escolhi o tamanho em que ficou mais folgado por ser de cetim também é uma saia estampada vou baixar aqui o celular pra vocês verem tá vendo? é uma saia estampada ela tem o efeito amarração como vocês podem ver tá vendo? é mesmo bandana em que eu achei que essa parte aqui ficou um pouco folgada tá vendo em mim? mas a culpa foi de quem? a culpa foi minha porque eu ó escolhi o tamanho acima porque eu também fiquei com medo né, gente? por ser cetim lembra até seda esse tecido mas não é seda é mesmo cetim tá vendo que linda? com a estampa muito linda e olha você amarra aqui e fica muito bonita né? look praia pra mim é look praia maravilhoso verão e também eu acho que eu usaria assim soltinha usaria assim são peças que você pode escolher separadamente o que é muito bom porque dessa blusa aqui tem outras cores também a saia é a mesma coisa tem outras estampas e como vocês podem ver você pode usar ó do jeito que você quiser ou combinar a saia com outra blusa ou combinar a blusa com outra saia um short seja lá o que for código vivi 20 olha isso eu amei eu vou usar ela assim gosto assim maravilhosa gente resolvi mostrar as outras peças separadamente tá? em vídeos separados vão ser três vídeos esse é o primeiro que são das roupas o segundo vai ser das joias e o terceiro vai ser o dos biquinis certo gente? então fiquem atentas espero que vocês tenham gostado desse vídeo me segue no instagram me segue aqui no canal comenta me diz qual foi o look que você mais gostou o look 1 o look 2 ou o look 3 e assim gente usa o meu cupom vivi 20 que você vai encontrar aqui na telinha e também na descrição do vídeo o link também das roupas e de outras também se você quiser você pode usar o cupom e são peças lindíssimas de alta qualidade sei que vocês não vão se arrepender né gente porque assim a Vivi traz coisas aqui maravilhosas pra vocês me encanta muito estar sempre aqui com vocês espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo meus amores tchau 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 tchau